Como vai? Vou bem, senhor. O senhor é? Eu sou Tito Gomes, eu sou especialista... Ditor Gromes? Tito Gomes. Dito Gomes? Tito. Não é porque foi um tio, não? Pode ser, porque foi a minha irmã mais velha que me botou esse nome. Que me sacaneou, vamos usar a palavra sacaneou. A minha irmã leva o nome da minha avó, materna. Aí eu falo uma história que a gente toma um café. A gente toma aquele café só, uma vaca. Como é que eu tenho um trabalho pra fazer hoje? Aqui, doutor. O senhor é? Faço terapia de casais. A melhor dica para casamentos de darem certo não seria não casar? De preferência. O senhor é casado? Na realidade, no papel, ainda sou com uma. Mas o senhor tá todo errado na lei e vai dar conselho pra quem, senhor? Eu sou terapeuta, não dou conselho. É isso mesmo? É golpezão? Tipo coach? A terapia de casal serve tanto pra unir como pra separar. Sim. Porque às vezes, pequenas crises... E o senhor já pegou um casal que chegou lá pra unir e falou Amor, separa essa porra. Não falei, mas deixei implícito. Como? Você vai por aqui, você pega a marginal, vai toda a vida, vai pra puta que pariu. Tipo, você pode dizer a ela que foi um desprazer conhecê-la? Ah, como o senhor é cruel. Como o senhor é cruel. Já tive vontade várias vezes de falar. Posso falar? E eu, como terapeuta, eu diria pro senhor, o senhor teve vontade e o senhor não falou. Por que guardar nesse seu coraçãozinho, e acho que até um pouco na barriga, essa mágoa imensa e não falar pro próximo? Olha, foge de maneira doce, de maneira evangélica. Por exemplo, faça isso comigo. De maneira evangélica? Sai, todo mundo! Com quanto tempo de relação os casais param de ter relações que envolvem penetrações dos órgãos? Eu conheço casais que estão casados... já fizeram bodas de ouro e continuam transando. Mas com pessoas diferentes? Não, não, com elas... Ah, entre eles? E se amam, são apaixonados. Entre eles? Sim, são apaixonados um pelo outro. Parciso e Igória? Eu conheço mais de um que são casados há 11... Mais de um, 200 milhões na Terra, tem dois ou três que dançam como forma parceiros. E eu perguntar assim, mas você, quando você se masturba, você pensa em outra pessoa? Não, eu penso nela. Você não sabe masturba? A minha criança está ouvindo tudo a partir do quinto mês? A minha criança ouve. Tá, quando você se toca, você, por acaso, pensa nas suas... Minha criança inteligente, senhor. Seria errado na minha parte, te consideraram um juiz de DRs. Sempre recomendo DRs só de segunda, quarta e sexta. Terça e quinta, quer fazer o quê? É porque de quinta em diante, a pessoa já está cansada do final de semana e aí está descansado. Eu sou tão confuso, ô Deus. Que que te dá para eu estar confuso, senhor. Mas, por exemplo, seu casamento vai bem? Já traiu? Está feliz? Tem atração para outras pessoas? Eu não vou perguntar isso para a pessoa ali. É, mas é isso que vocês fazem com a gente, você acha bacana? O senhor gosta? Estou lá e eu vou discutir uma relação, uma pessoa invasiva, perguntando coisas que eu não estou afim de falar. Não, mas foi você que me procurou. Eu não te procurei? Você me procurou. A minha produção fez essa desfígada. Mas as pessoas vão lá. Pois é, a sua produção... Ah, não vai falar nada da Rede Globo, não. A família Marinha é gigantesca, dona de metade das terras do Brasil. Assim como o Luciano Fugui lá. Manuela, caralho. Agora, quando o seu casamento está ruim, quem é que cuida? Ah, meu casamento está sempre ruim. Porra, cara. Toda vez que vou ter uma discussão, uma pessoa vira para mim e fala assim, mas não venha dar mais de terapeuta para cima de mim. Mas o senhor resolve terapia? Terapia e punheta. Ah, minha criança está ouvindo, ela está ouvindo. Agora, o senhor sabe tudo da vida de um casal. Qual a diferença entre o senhor e minha vizinha Soraya, que é uma intrometida? Eu sei detalhes íntimos, que a Soraya não sabe. O senhor conhece a Soraya? Ela nem existe. Mas você diz que ela é sua vizinha. Terapeuta não que mente agora, querida. Você diz que ela é sua vizinha. Você não sabe nem onde é que eu moro, doutora. Você diz que ela é sua vizinha. Eu sou a Vassacariani. Agora, falando sério, o que mais atrapalha um casamento? Ex-Videos ou Tinder? E qual dos dois o senhor usa mais? O Ex-Videos todos assistem. Não existe marido que não assiste Ex-Videos. Não existe. O Rafa Vide não existe porque é maior para 18. O senhor atende os pacientes separadamente ou isso é considerado traição? Isso é considerado traição. Não pode assim, os dois procuram, aí você gosta mais de um, aí vai um outro lá, aí você tem um caso com esse um e com essa uma outra que não coisa. Não me acha confusa não, sabe por quê? Eu estou achando o mesmo do senhor e já tem mais meia hora. Agora conta a verdade, o senhor já tratou um casal e pensou, se separem, por favor, não aguento mais vocês. E eles ficaram juntos e o senhor falou, caralho, que merda, fiz errado. Mas dane-se, peguei meu cheque e fui para o meu Ex-Videos, que eu já sei que o senhor, eu sei quem é. É meu irmão gêmeo mau. O senhor é meio assustadorzinho. Nunca sou eu. O senhor é tão esquisitão, Deus. Terapeuta mesmo? Assinado no papel? Você conhece algum terapeuta que não seja esquisito? Não, o senhor, de verdade, o senhor passou um pouquinho da barreira. Vamos supor, o exquisito está aqui, aqui está Felipe Dilon, aqui está Sérgio Malando, o senhor está assim, vem galera, está lá em cima já, arrebatado pelos céus. Brumar é o casal propaganda perfeito para a sua profissão. Brumar? Eu nem sei quem é. Ah, não sabe quem é Neymar e Bruno Marquezine? São os maiores artistas do Brasil. Agora, para fechar uma consulta contigo, tem que ter cartão fidelidade? Não entendi. O senhor trabalha com traição? Tem que ter cartão fidelidade? Eu não trabalho com traição, eu trabalho com casais. Traição, né, doutor? Não necessariamente. Se todos os casais entram no ex-vídeos? Você considera isso traição? É, já falou uma senhora aqui. A corna falou uma feira. Eu me comunico muito mal com o meu parceiro, pode ser meu problema de dicção? Sim. Ah, o senhor tem a dicção foda, né? O senhor batata dá a dicção perfeita, dois anos na boca. Olha... Ah, senhor... Você fala rápido demais. E o senhor fala com dois bigorna dentro da boca. Ah, a gente vai brigar aqui agora. Nós vamos nos separarmos. O que é isso, senhor? Ah, o senhor fala embolado e põe como nos outros. Como explicar para meu parceiro que estou sempre certa? Você deixou bem claro isso. Está aí várias vezes que você está sempre certa. Você está expirando na minha vida, doutor? Eu e Rafa Witt lá na coisa, está o senhor assim, só fazendo a egípcia. Fazendo a Tiago Eorque que só me aparece nas gavetas. Fábio Júnior, um bom cantor ou seu melhor cliente? E se Gretchen e Fábio Júnior se casassem? Teremos, enfim, a paz mundial? Comente. Sabe quem é Gretchen? Sei. Mas não sabe quem é Neymar. Mas sei quem é Brumar. É negócio de chipo. O senhor nunca chupou ninguém? Ah, doutor. Baby do Brasil e Casa Grande, de certo. Eu sou muito mais o Pepeu do que Casa Grande. Você pararam na chinta tupida. O Pepeu Gomes e a Baby do Brasil, senhor. Mas eles eram ótimos juntos. O Brasil era Vera Cruz, estava com o Pepeu Gomes. E agora me chega com essa. Você considera que fez um trabalho bem feito? Se um casal se une e coopera na invenção uma desculpa para faltar sua sessão, algo que, com todo respeito, desconhecendo há pouco tempo, talvez eu fizesse, é importante ter a pia de casal? Eu estou casado no papel, mas eu não estou casado fisicamente. E a minha cama é de solteiro, que é para ninguém ficar em casa. O senhor, posso falar? Você tem mais problema que qualquer um de nós. Não, não é boa. Te falo com amor. É por isso que eu faço terapia. Não, mas você faz terapia com você mesmo? Olá. Olá, como você está? Caramba, mas você falou comigo? Eu estou bem, e você? Todo mundo chega na sua vida com uma placa escrito tudo. Algumas placas estão escritas roubadas. Mas quanto paga para ouvir esse conselho maníaco teu aqui? A gente paga para ouvir. Olha, eu estou com uma placa na tua vida. Diz-se quem que ficou isso. As pessoas sabem. Quem que você sou? Nós estamos só nós dois aqui, cara. Caramba, caramba. Então, você, nos seus relacionamentos, sim, você sabia quem era exatamente e ficou porque quis. Ele te falou alguma coisa, né? Aquele filho da puta. Humano. Humano, humano quem? Mano brau? Humano quem? Ficou com você também? Por que que isso? Porque na tua placa está escrito tudo. Que placa, doutor? Isso é uma gestação de uma criança? Não tem... Você usa o humor como um mecanismo de defesa o tempo todo. Não é humor. Peraí, peraí que o balão vai empurrar daqui, que vai dar merda aqui. Que se eu tiver que interromper o... O que foi aqui para... Senhor, calma. Não quero brigar com o senhor aqui. Quer sim. Que isso, doutor? Você veio preparada para a briga. Eu? Você. Filho único? Não, não. Segundo de quatro. Ah, segundo. Porque o primeiro é sempre importante, o terceiro foi uma surpresa, o quarto é o caçulho, o segundo é ninguém dá atenção para o segundo, não tem peito para o segundo. Dubamô, até quantos anos, senhor? Eu estou com um leite que é um gole? Totalmente negligenciado como segundo filho. Eita, uma lágrima super, que maneira, não alcanço por causa da barriga, que... E graças a Deus vou usar essa desculpa para não beijar o senhor. Ah, você agora vai fazer a louca e achar que o que vai fazer o louco sou eu. Não se fala louca para a mulher, as mulheres não são loucas, as mulheres são o que elas são. E a sociedade há muito tempo taxam as mulheres de loucas, TPM, uma mulher que é mais com o meu dedo. Por que, doutor? Eu não vou usar esse dedo em lugar nenhum, não se preocupe. Eu estou aqui com o meu dedo, cara, a minha higiene. Não achei bonita a sua unha. Achou? Achei. É de Larissa Manoela, esmalte. Quando de galera os terapeutas andam de van? Foi maravilhosa. Obrigada. Foi a sua? De quem mais que seria? Eu sei lá, tem a produção inteira. Rodrigo Faro, que vai aqui, reforma a tua casa. Quando vai atender um casal jovem, você usa a linha Young, Jung? Eu uso terapia sistêmica. E quer dizer o quê? Sistema. Ah, não! Sistêmica é de sistema? Menina, eu estou passada. Essa foi longe. A sua linha é lacraniana. Não, Lacan faz isso, que ele chama de tempo lógico. Eu sei como é que é Lacan. Você pega um trânsito do cacete, paga um válido, chega e fala, pode ir para casa com 20 minutos. Você fala, vai tomar no seu cu. Eu fiquei horas de trânsito aqui do Rio de Janeiro para conseguir essa vaga. Ah, se Freud aí, é um conselho muito ouvido no seu consultório? Sim. O senhor já tentou resolver uma disputa de casal com uma saudável pilha de colégio? Tipo, iaê! Ihhh! Ihhh! Ando tendo desejos pelo terapeuta de um casal de amigos e gostaria de trocar ele pelo terapeuta e cuida de mim e de meu marido. Troca, troca de terapeutas. É considerado swing terapia? Comentes. Sim. O senhor já fez? Swing terapia, não. O senhor, passa uma parada. Chega, com 15 anos a punheta para. O senhor está indo. Não para, não. Não para, não. Nunca? Não. Ai, nunca vai chegar na sua casa de surpresa, senhor. Não deixa essa imagem da minha vida, senhor. E sim, eu e meu esposo estamos tendo problemas de comunicação. Há três anos venho tentando melhorar nossa relação, mas ele mal olha para mim. Tecnicamente, Roniel não é meu esposo, por isso que mal olha para mim, porque eu nunca me apresentei para ele, mas na minha cabeça somos um casal com dificuldades do momento. O senhor trataria de nós ou estão sendo muito ansiosos e loucas? Você está sendo muito ansiosos e loucas. Que prazer, que veneno! Eu estava doido para falar isso. Ai, ai, nós vamos nos divertirmos na boate. Você não tem aqui para fazer um tratamento ao vivo? E nós estamos todos muito preocupados com você e eu vou lhe dar esse passe aqui. Isso é uma intervenção? É reiki, é reiki. É reiki meu. Pode fechar. Você recomenda a masturbação no casamento? Sim. Mas não atrapalha a cerimônia? Marquei um X, um X, um X no seu coração, para você nunca me esquecer. Meu marido tem questões com intimidade e sugeriu que tivéssemos banheiros separados. O problema foi piorando e ele passou a ter um quarto separado. Casas separadas, famílias colaborador separados e hoje ele vive em outro estado. O senhor poderia, por favor, para ele começar a responder minhas mensagens? Tenho sofrido. Sim. Ai, cara, eu fico semanas escrevendo e o senhor fala. Não. Sim. Terça. Mas nunca... Não, me entriste. Não, sim, mas existe uma coisa que se chama perguntas abertas e perguntas fechadas. Porque nós, como terapeutas, nos treinamos. Você não pode me fazer uma pergunta que eu possa responder com sim ou não em uma palavra só. Então dá bom. Qual a melhor maneira do senhor não responder mais sim ou não? Você me fazendo uma pergunta aberta como essa. Foi ótimo. Então pronto. Eu sei que você é inteligente pra caramba. Ai, beija de língua agora, gostosa. Não faça isso, pelo amor de Deus, cara. Eu vou me arrepender tanto. Ou não. Pelo amor de Deus. Não, não, não. Eu peço a Deus. Eu peço a Deus. Ai, misericórdia. Eu não quero Deus. Eu não quero, cara. Não, sabe por que depois de um paduoso, que eu passei três anos no quarto, o pessoal, ele tá vindo, ele tá vindo, ele chegou, porque eu não quero mais passar por isso. E usar foto de casal no perfil do Facebook é sinal de casamento, tá mesmo acabando? Pior do que isso é quando tem o nome dos dois juntos, né? Bi, branca, gêmea, jornada, jornada? Não, tipo, não, tipo, Brumar. Agora sabe quem é e como encontrar a pessoa amada em três dias se ela não ama mais você. Muito obrigada, muito obrigada.